A mandala você pode usar tanto na capiceira da cama, como também você pode usar no corredor, como está sendo aqui, pode usar no teto, no teto fica muito legal também. Então, pode usar em área externa, talvez você tenha uma varanda, um espaço no cubo meio, alguma coisa assim. Fica super legal. E assim, traz muita personalidade para o espaço. Já refliquei onde eu queria. Essa parte está pronta. Essa parte aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar, essas três camadas que eu fiz aqui, eu vou fazer os outros azuis. Nessas daqui, oi, muito adoro para ver aqui. Eu vou continuar aqui, até finalizar, até o círculo finalizar tudo. E aí, com esse mesmo procedimento, eu vou usar o contorno, o pincel de contorno, para fazer todo esse contorno aqui dos riscos, e depois eu faço o preenchimento com o pincel chato. E, como eu disse, esse risco dessa mandala, eu fiz primeiro no papel, depois eu transferi para cá, para a parede. Porque aí eu tenho mais segurança e consigo também dispor da altura, centralizar mais na parede que eu quero. Então, eu consigo ter muito mais flexibilidade e também, na hora que eu for montar a mandala aqui, eu consigo visualizar melhor onde ela está, do que fazer aleatório e aí eu não conseguir deixá-la bem centralizada. Tá bom? Tchau, tchau.